Boa tarde, meu nome é Ana Clara e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de ciência, tecnologia e sociedade, que se trata sobre métodos de localização no espaço geográfico. Desde os primórdios o homem sempre teve a necessidade de se localizar e de se locomover através da terra, mas antigamente obviamente não existia o GPS e o radar, que são os métodos que a gente usa hoje em dia. E também a gente acabou se, como diz, se acomodando a esses métodos modernos e a gente não sabe mais como, por exemplo, se orientar pelas estrelas ou como até mesmo talvez usar uma bússola. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês esses métodos antigos que acabaram caindo no esquecimento. Vamos começar por onde todo mundo conhece, que é o famoso GPS. E o que significa a sigla GPS? Bom, ela significa Sistema de Posicionamento Global. E o GPS ele usa pequenos aparelhos, que usa como referência satélites artificiais, que consegue te localizar em qualquer ponto do planeta, utilizando as coordenadas geográficas. Outro método também moderno, que é muito utilizado hoje em dia, são os radares. Eles são usados principalmente em embarcações e aeronaves. Os radares eles funcionam através das ondas sonoras. Quando ele escapita o mundo sonoro de algum objeto próximo, você vai ver no radar e, juntamente com o radar, você vai utilizar o rádio, que é para se comunicar com outras embarcações ou com outras aeronaves, para informar a todos que tem algum objeto próximo. Agora eu vou falar sobre um objeto super conhecido e também super importante para a orientação, que é a bússola. A bússola, ela tem um funcionamento bem simples. Ela possui uma pequena agulha magnética que sempre aponta para o polo magnético terrestre. Ou seja, a bússola sempre vai apontar para o norte. E ela é extremamente confiável. Ou seja, ao mostrar a posição exata do norte, você consegue descobrir qualquer outro ponto cardeal e, assim, se locomover. Uma das maneiras mais primitivas de orientação eram feitas através dos astros e estrelas. Os mais usados são a lua, o sol e as constelações. Para a pessoa utilizar desses métodos, é preciso saber onde que o sol se nasce, que é ao leste e onde ele se põe, ao oeste. E a partir disso, a pessoa tem que posicionar o seu braço direito ao leste. Então, por consequência, sua parte frontal é o norte, a parte traseira é o sul e o braço esquerdo é o oeste. A lua tem o mesmo movimento de leste para oeste. Então, se a pessoa quiser se orientar pela lua, é só utilizar o mesmo procedimento que ela utilizou ao se orientar pelo som. Bom, se orientar pelo sol e pela lua é bem simples, né? Como vocês podem ver. Mas e pelas estrelas? Para se orientar pelas estrelas, é preciso que esteja fazendo uma noite de céu limpo. Se você estiver no hemisfério sul, você precisa encontrar no céu a constelação cruzeiro do sul e, como você encontrá-la, vai achar o eixo mais prolongado e vai ampliá-lo três vezes e meia. E a partir desse ponto que você achar três vezes e meia ampliado, vai descer uma linha reta até o chão. E essa posição vai indicar que você achou o ponto sul. Agora, se você estiver no hemisfério norte, é preciso identificar a estrela polar norte e ela sempre vai indicar o ponto cardeal norte. Também é bem simples. Eu vou deixar para vocês uma imagem explicativa. Agora, eu vou falar de um instrumento antigo que é muito pouco conhecido e confesso que eu mesma não conhecia também. Esse instrumento é o astrolábio. Ele é um instrumento muito antigo que era utilizado para medir a altura dos astros na Idade Média e tinha como fins a astrologia e a astronomia. Além disso, ele também era muito utilizado para resolver problemas geométricos, como, por exemplo, para medir a altura de um prédio ou a profundidade de um poço, por exemplo. O astrolábio também tinha sua versão náutica, que era uma forma reduzida e simplificada, que tinha como objetivo só medir a altura dos astros para ajudar na navegação em alto mar. Para utilizar o astrolábio, eram necessárias duas pessoas. Ele consistia em um círculo com uma régua dentro. Enquanto uma pessoa alinhava a régua na altura dos olhos contra o Sol, a outra media os graus marcados. E, como pouca gente conhece o astrolábio, eu vou deixar para vocês uma imagem para vocês visualizarem melhor como que era esse aparelho. Para utilizar o método do relógio, você deve apontar o mostrador das 12 horas para o Sol e observar o ângulo formado entre esse mostrador e o ponteiro das horas. Então, a bissetriz formada entre esses dois ângulos vai indicar o ponto norte. Mas você deve tomar cuidado, porque esse método é utilizado em deslocações de até uma hora. Se você ultrapassar de uma hora e continuar seguindo esse norte que você encontrou, você acabará andando em círculos. Então, se você precisa utilizar desse método para deslocamentos maiores, é só repeti-lo de uma em uma hora. Agora, caso esteja utilizando um relógio digital, é só desenhar um relógio no show mesmo que você vai obter o mesmo resultado. Para finalizar o vídeo, eu vou comentar uma curiosidade que eu achei bastante interessante. Todo mundo sabe que os vikings foram grandes navegadores, mas como que eles faziam para navegar em alto mar sem se perder muito tempo antes da inversão da bússola e até mesmo em dias de nublados? Bom, tudo indica que eles inventaram um instrumento similar ao relógio solar. Em 1967, um astrólogo dinamarquês levantou a possibilidade que esse instrumento, na verdade, seria a pedra do sol, que é um mineral capaz de polarizar as ondas eletromagnéticas em apenas um plano. Ou seja, a luz se propagaria apenas em um plano, diferentemente do que ocorre habitualmente, que se propaga em todos os planos possíveis. Um dia antes de partir, você faz um círculo em volta do ponteiro com a sombra mais curta do meio-dia. No dia seguinte, no mar, você coloca a placa na água perto do meio-dia e olha a sombra. Se a sombra só tocar o círculo... Você está no caminho certo? Isso. E se ela passar por fora do círculo, assim? Você saiu da rota e deve seguir para o sul. Isso. E se ela não tocar o círculo, então você está muito para o sul e deve seguir para o norte. Mantenha a sombra no círculo e vai estar no caminho certo. Oeste. Agora, e se não tiver sol? Como a placa vai ajudar? Como vai saber o caminho? Usando isto. Vamos lá para fora. Chama-o de pedra do sol. Está vendo? Lá está o sol. Agora vamos para o oeste. Os vikens parecem ter observado uma série de luz polarizada nas nuvens com o sol no centro. E um cristal capaz de despolarizar essa luz revelaria a posição do sol. E se essa hipótese estiver correta, os vikens fizeram uma antecipação tecnológica. Usaram a polarização da luz 600 anos antes do fenômeno ser descoberto. É muito interessante, não é? Obrigada por assistirem e espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima.